A Lira Sou quem a conheça, o tocador da guitarra, quer que por ela endoideça. Eu que cantei, pá do selém, trovas as nis, quadras singelas e trovas belas de alguns fugir. Também agora, quero nesta hora e em estilo novo, cantar o fado triste e chorado deste bom povo. Eu que cantei, pá do selém, trovas as nis, quadras singelas e trovas belas de alguns fugir. Também agora, quero nesta hora e em estilo novo, cantar o fado triste e chorado deste bom povo. O meu barquinho vem cheio de saudades para vocês e traz no mastro do meio o batilhão português. Traz muitas auras de anseio e paixões sobre o convés. Meu barquinho, meu barquinho, que andaste no mar de sonho, sobre vagas de carinho, batalho de sonho, voz amante. Meu barquinho, meu barquinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança vai embalar a minha esperança, oh ai. Meu barquinho, meu barquinho, meu barquinho, que andaste no mar de sonho, sobre vagas de carinho, batalho de sonho, voz amante. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu berço de criança vai embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Vieste de um cruzeiro, de onde eu não sonhei voltar. Mas trouxeste o mundo inteiro e ainda sobrou um lugar. Eu trago há muito um segredo, escondido no meu peito, mas não digo tenho medo, porque tu és de respeito. Não é preciso que eu diga, que eu adivinho a verdade. Ai, Manuel, da minha vida, eu não estou comprometida, podes volar à vontade. Ai, oh, Maria. Ai, oh, Manuel. Na rua, Maria, vou-te comprar o anel. Ai, o amor. Meu amorzinho. Sabe o calor, ao menos só um beijinho. Há, temos de ser felizes, até já sermos velhinhos. E para o amor ter raízes, veremos muitos filhinhos. Vamos viver para a aldeia, numa casinha moderna. Com sol e flor da roda, que encheu a casa toda, segundo a alegria e fecha. Ai, oh, Maria. Ai, oh, Manuel. Na rua, Maria, vou-te comprar o anel. Ai, meu amor. Meu amorzinho. Dá-me o calor, ao menos só um beijinho. Ai, oh, Maria. Ai, oh, Manuel. Na rua, Maria, vou-te comprar o anel. Ai, meu amor. Meu amorzinho. Dá-me o calor, ao menos só um beijinho.